Fala meu aluno, minha aluna do KINAPSE, tudo bem com você? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre mais um sistema que a gente tem no nosso corpo e que ajuda a gente a sobreviver nesse meio ambiente que a gente ocupa. A gente vai começar agora numa primeira aula, que a gente vai ter outras, porque é um sistema bastante complexo, então vale a gente dedicar várias aulas para falar sobre esse tal de sistema nervoso. E o sistema nervoso, conforme a gente vem vendo, conforme a gente vai acompanhando ele na escala evolutiva, você vai perceber que ele é um sistema responsável por identificar características do meio e elaborar respostas a essas características. Então, por exemplo, se a gente vê um animal mais primitivo, por exemplo, ele pode ter um sistema nervoso capaz de identificar a luminosidade. E identificando essa luminosidade, partir para ambientes mais iluminados ou mais escuros. Então, vamos supor que é um animal que tenha que fugir de um predador, e aí ele identifica que ele está num lugar claro, ali ele tem maiores chances de ser predado, então ele vai para um ambiente mais escuro. Então, esse sistema nervoso, esses sistemas de controle, eles vão ser responsáveis por identificar situações no ambiente e elaborar respostas para essas situações. O nosso sistema nervoso não vai ser muito diferente disso. A gente identifica as coisas que estão ali no ambiente e cria respostas para essas situações. É claro que quando a gente fala de seres humanos, a gente tem uma importância muito grande daquilo que a gente chama de sistemas cognitivos, ou seja, a memória, a fala, a compreensão de significado, o aprendizado. Então, tudo isso vai estar associado com essa atividade do sistema nervoso, de identificar situações no meio e elaborar respostas a elas. Então, as respostas nos seres humanos, elas acabam sendo muito variáveis por causa das experiências individuais. Tá bom? Então, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem que ter sempre em mente isso. A gente está falando de um sistema que identifica e elabora respostas aí, identifica as situações no ambiente e elabora respostas adequadas a essas situações. Para isso, a gente tem que ser capaz, então, o sistema nervoso vai ter que ser capaz de captar um sinal, de conduzir esse sinal, de transportar esse sinal ao longo de diversas... de uma cadeia, ao longo de um caminho. E aí, esse caminho vai levar uma resposta motora, que eu digo... Vamos tentar ilustrar isso para ficar mais claro. Quando eu vejo alguma coisa e eu decido que eu vou pegar esta coisa, eu dependo que o meu sistema nervoso, primeiro, identifique esse estímulo luminoso visual. Então, identifiquei esse estímulo visual, isso vai passar pelos meus centros cognitivos, para que eu tenha... para que eu tome a decisão de falar, bom, vou pegar isso. E aí, esse estímulo, esse sinal, que começou na minha região visual, que passou pela identificação, vai ter que, então, se transformar numa resposta motora. Vai ter que, então, movimentar os meus músculos, movimentar o meu sistema osteomuscular, para que eu vá e efetivamente pegue. Então, o sistema nervoso não vai ser nada além, do que a gente vai pensar aqui, do que um sistema de condução de impulsos, que a gente vai ver na próxima aula, como funciona essa condução do impulso. Mas, basicamente, quando a gente fala em sistema nervoso, a gente está falando num sistema de condução de impulsos. E aí, essa condução de impulsos, acontecendo de diferentes formas, ou seguindo diferentes caminhos, vai levar a respostas diferentes, que são as respostas mais variadas que você puder imaginar que uma pessoa pode ter. Então, basicamente, é isso. A gente leva um impulso de um lugar para outro. Mas, como todas as estruturas de um corpo, todas as estruturas de um organismo vivo, o sistema nervoso é constituído por células. Então, a gente precisa de uma célula que seja capaz de conduzir impulsos. E aí, a gente vai estar falando do impulso nervoso, que é o impulso de característica, primordialmente falando aqui, de característica elétrica. Então, a gente precisa, no sistema nervoso, de um tipo celular que seja capaz de conduzir impulsos elétricos. E aí, quando a gente for ver essa célula, a gente vai olhar essa célula, a gente vai ver que essa célula é o neurônio. Então, o neurônio nada mais é do que uma célula alongada que tem a capacidade de conduzir impulsos elétricos. E, conduzindo esses impulsos elétricos, ele vai dar todas as funções aí do sistema nervoso. Eu coloquei um esquema e uma microscopia de um neurônio para que vocês vejam aí no nosso slide. Dá uma olhada. Então, temos aqui um neurônio, certo? Aqui é o corpo celular desse neurônio, onde a gente encontra o núcleo. Então, o corpo celular vai ser o centro das funções vegetativas desse neurônio. A atividade celular vai estar controlada aqui, porque a gente tem o núcleo. E aí, a gente tem duas extremidades. Olha lá. Uma com o maior número de ramificações aqui, que são os dendritos. Dendritos, dendron, quer dizer árvore. Então, ele tem esse formato aqui de ramos. Ele tem diversas ramificações. Que a gente vai ver na próxima aula, aula de condução do impulso nervoso, que os dendritos são responsáveis por receber o estímulo vindo de outro neurônio. Aí, esse estímulo chega nos dendritos, passa pelo corpo celular, e vai para o axônio, que é essa região mais alongada, com ramificações mais terminais aqui. Então, o impulso nervoso segue no sentido dendrito, corpo celular, axônio. Sempre dendrito, corpo celular, axônio. Isso é muito comum do vestibular cobrar. Você tem que indicar qual o sentido da condução do impulso nervoso. E é sempre dendrito, corpo celular, axônio. Tá certo? Aqui, olha, a gente tem uma imagem aqui real, uma microscopia de um neurônio. Vocês estão vendo o corpo celular, uma porção mais alongada aqui, que é o axônio. E olha, várias ramificações aqui, que são os dendritos. Então, dendritos, corpo celular, axônio, sentido de condução desse impulso nervoso. E aí, se você for ver aqui, ao redor do axônio, a gente tem uma estrutura que envolve esse axônio. Essa estrutura que envolve o axônio, ela é uma espécie de lipídio, ela é formada por mielina. E a gente chama ela de bainha de mielina. Qual a função da bainha de mielina? Vocês vão ver na próxima aula que a condução do impulso nervoso envolve a condução ou transporte de íons pela membrana do axônio. Então, íons precisam entrar ou sair desse axônio. Por isso que a gente diz que esse transporte é elétrico, porque os íons têm carga. Então, esses íons passando pela membrana, numa determinada sequência, numa sequência específica, vão gerar esse impulso nervoso. Gerando esse impulso nervoso, que vai fluir ao longo do axônio. Quando a gente põe a bainha de mielina ao redor do axônio, como ela é lipídica, ela impermeabiliza a membrana plasmática. Com isso, o impulso vai saltar a bainha de mielina e vai partir. Ele vai ser conduzido só através dos nós. Então, ele vai pulando de nó em nó. Esse nó, que eu digo, é o espaço entre uma bainha de mielina e outra. Entre um bloco de mielina e outro. Então, a bainha de mielina faz com que o impulso seja conduzido com maior velocidade ao longo do axônio. E é muito interessante, existe uma doença chamada de adrenoleucodistrofia, ALD, né? Que você pode ver no filme O Óleo de Lorenzo. É muito interessante essa doença, que é uma doença degenerativa, que a principal característica dela é o desaparecimento dessa bainha de mielina. E aí você pode ver nos sintomas dessa doença, o que a lentificação da condução do impulso nervoso pode gerar como consequência. É muito interessante para ilustrar a grande importância da bainha de mielina. E o filme é muito bacana, vale a pena ser assistido O Óleo de Lorenzo, falando um pouquinho sobre adrenoleucodistrofia. Tá bom? Essa é uma aula bastante ainda introdutória, né? A gente vai ter outras aulas aí sobre o sistema nervoso. É muito bacana você ter em mente, então, levar dessa aula que o neurônio é formado por dendrito, corpo celular e axônio. E o impulso segue nesse sentido, dendrito, corpo celular, axônio. O corpo celular sendo a base vegetativa desse neurônio. E também ter em mente as funções desse sistema nervoso, que é basicamente identificar estímulos do ambiente e responder a eles. E a gente vai trabalhando um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. A gente se vê lá. Um abraço e até a próxima. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.